Bom, Gislaine, nossa equipe de reportagem hoje está aqui no Centro Educacional para conhecer um pouquinho da história do Gustavo Pereira. É isso mesmo, né? Aquele rapazinho que está ali, deitado ali, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. A gente vai conversar agora com a mãe dele, que é a Joseli Pereira, que mora na zona rural aqui do município de Rolimora, mas que traz ele aqui no Centro Educacional duas vezes por semana para fazer esse trabalho de fisioterapia. Ele é uma criança com desenvolvimento um pouco mais lento, mas muito inteligente, como você observou, assim como todas as crianças que são portadoras de síndrome de Down. E ainda tem aquela discriminação de achar que eles não aprendem, que eles não se desenvolvem. E um dos motivos da fisioterapia é isso, é fazer com que essas crianças se desenvolvam o mais próximo possível do normal, como também a Fono, para poder desenvolver a questão da fala, né? Mas é uma questão, assim, ser mãe de criança especial dá muito trabalho e muita responsabilidade. Mas é um trabalho prazeroso, porque a gente vê o desenvolvimento deles dia a dia, vê o alcance que eles têm do cognitivo, da aprendizagem, e tudo pra eles é novidade e pra gente também. Você traz ele aqui quantas vezes na semana pra fazer esse trabalho? A fisioterapia são duas vezes por semana, na segunda e na quarta. E vocês moram aonde? Eu moro no sítio, atualmente moro no sítio, bem próximo da cidade, e trago ele duas vezes por semana na fisio e uma vez por semana na fonoterapia. Vale a pena todo esse trabalho, essa distância pra trazer o Gustavo? Sim, com certeza vale, porque o desenvolvimento deles depende disso, além do trabalho que a gente tem que desenvolver em casa, né? Porque isso aí é um trabalho contínuo, começa aqui e continua em casa. Hoje o Gustavo tá com quantos anos? Hoje o Gustavo tem um ano e cinco meses, já quase um ano e seis meses. E é super esperto? Ele é super esperto. E é a fase, assim, passou de um aninho eles começam a se desenvolver rapidamente. Agora, Joseli, pra essas pessoas que estão em casa acompanhando a gente, e que, porventura, a gente nunca sabe quando vai realmente ter um filho assim, né? Qual é a mensagem que você deixa? Porque, como você falou, não é uma tarefa muito fácil. Isso, é... Assim como todos os filhos, ele é meu segundo filho, né? Tem uma moça já. Todos eles não trabalham, na verdade, né? É... A discriminação, ela começa, às vezes, dentro de casa. Às vezes, a própria família não aceita, porque é aquela imagem que a gente tem de que a criança não é capaz de fazer nada, de que a criança é doente, o que, na verdade, não é. Porque a síndrome de Down, ela não é uma doença. Ela é apenas uma alteração do cromossomo, né? Que faz eles terem inteligências diferentes. E o tempo deles aprender é diferente. Mas eles não são incapazes, eles são crianças muito amorosas, eles são crianças que se apegam com muita facilidade, e é muito prazeroso. Então, ou seja, pra quem assistir, e às vezes tem, ou às vezes tem até alguma pessoa que às vezes está esperando uma criança, está grávida, e às vezes já tem esse diagnóstico de que pode ser uma criança com síndrome de Down, a única coisa que eu tenho a dizer é que é uma missão, assim, maravilhosa. Que você pode se assustar, a princípio, mas que no final, você vê o quanto eles são especiais, realmente. Agora, no Gustavo, o que que te chamou mais atenção, desde quando ele começou a fazer esse trabalho de fisioterapia, o que que você falou, nossa, meu filho evoluiu 90%? É a questão da socialização. Quando eles começam a ter esse trabalho, esse acompanhamento, eles começam a ter mais socialização com as pessoas, eles começam a se desenvolver mais rápido. embora a gente esteja aí nesse problema da pandemia, o que limita muito o nosso acesso à sociedade com eles, e isso atrasa de certa forma, mas esse acompanhamento dele com a fisioterapia e com a fonoterapia, ainda permite que ele tenha essa socialização e esse desenvolvimento cognitivo e motor muito maior, motor muito maior e muito mais rápido. Esse trabalho aqui no Centro Educacional vale a pena? Com certeza, vale a pena, porque, e é essencial, é longe, às vezes é um horário que às vezes não condiz com a minha capacidade, pode ser, mas o esforço vale a pena. Esse é essencial para o desenvolvimento motor deles, não tem como, nós não somos capazes de, sozinhos, fazer esse trabalho com eles, sem a ajuda de um profissional. Tchau.